Maravilha! E falando em estudo bíblico, eu meditando nesses dias, tenho lido o livro de Êxodo nos meus devocionais e logo quando eu comecei a iniciar a leitura do Êxodo, eu já comecei lendo de uma forma diferente ao qual eu já havia lido algumas outras vezes eu já vi, eu já li o livro do Êxodo, eu já li o Êxodo, só que dessa vez que eu estou lendo, meditando, eu estou lendo ele numa outra ótica numa ótica que há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu li um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, o Diego amigão dele, tirando foto junto fazendo joinha, dando tapinha no Hernandes aí essa semana passada, né, terça-feira, foi bênção né, tá aí truta do Hernandes, né, e eu li um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que chama Marcados para Vencer quem conhece o reverendo Hernandes Dias Lopes sabe que ele é um pastor presbiteriano com uma linha reformada muito bom, um homem referencial no que fala com relação a palavra, no entendimento, no estudo e esse livro dele chamado Marcados para Vencer, não é um livro motivacional, não é um livro de coach cristã mas fala sobre batalha espiritual e é muito interessante e depois que eu li esse livro, algumas referências para mim mudaram acerca de como enxergar as batalhas da vida e algo que tem no livro de Êxodo, que é maravilhoso, é que o livro de Êxodo, ele é um dos mais importantes livros de batalha espiritual da Bíblia às vezes a gente lê o livro do Êxodo e pensa que aquilo ficou ali, Israel, Faraó, Egito, Libertação e foi algo restrito, mas aquele livro ele também está falando da maneira ao qual o inimigo oprime o povo de Deus o inimigo oprime as vidas, querendo escravizar, subjugar, diminuir e quando você lê então o livro do Êxodo, numa ótica de uma batalha espiritual você aprende muitas coisas e lendo, como eu disse esses dias, esse livro do Êxodo dentro dessa ótica, algumas coisas chamaram muito a minha atenção falaram muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhá-las com vocês porque essa não é a batalha do Rodrigo não é a batalha da igreja A, da igreja B mas é uma batalha que todo aquele que crê no Senhor enfrenta batalhas terríveis não só aquele que crê no Senhor mas aquele que está subjugado, escravizado no pecado está nas mãos de Satanás a nossa luta não é contra a carne e o sangue e às vezes por nós termos uma linha um tanto quanto intelectual de querer expor a palavra e de simplesmente expor, expor às vezes a gente fala pouco sobre a realidade espiritual que nós enfrentamos como Paulo mesmo diz a nossa luta não é contra a carne e o sangue e às vezes nós desfocamos de tudo isso nós esquecemos de tudo isso e vivemos no extremo de batalhas espirituais onde parece que Satanás ou o diabo é maior do que Jesus e fica naquela luta de sextas-feiras de libertação ou não falando dele como se ele não existisse mas o inimigo é real não teve ninguém na Bíblia que falou mais do inimigo e das obras do inimigo do que o próprio Jesus Jesus veio para nos libertar Jesus veio para libertar o cativo Jesus veio para apontar as obras do inferno e nos conduzir à obra redentora do céu no teu sangue aleluia não podemos esquecer de tudo isso então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Êxodo capítulo de número 1 livro de Êxodo capítulo de número 1 aleluia Êxodo segundo livro da Bíblia capítulo de número 1 eu gostaria de ler a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 22 uma leitura um pouco extensa mas convido você a acompanhar comigo Êxodo capítulo de número 1 versículo de número 8 depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecerá José o qual disse ao seu povo eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós eia usemos sabiamente para com ele para que não se multiplique e aconteça que vindo a guerra ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra e os egípcios e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo para aflingirem com suas cargas e edificaram a faraó cidades de tesouros pitom e ramassés mas quanto mais os aflingiam tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel e os egípcios faziam serviços os filhos de Israel com dureza faziam servir os filhos de Israel com dureza assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo com todo o seu serviço em que o serviam com dureza o rei do Egito falou as parteiras das hebreias das quais o nome o nome de uma era cifrá e o nome da outra puá e disse quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos se for filho mataio mas se for filha então viva as parteiras porém temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera antes conservavam os meninos com vida então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes por que fizeste isso que guardastes os meninos com vida versículo de número 19 as parteiras disseram a faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias porque são vivas e tem dado a luz os filhos antes que as parteiras venham a elas portanto Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito e aconteceu que como as parteiras temeram a Deus estabeleceu-lhes casas então ordenou faraó a todo o seu povo dizendo a todos os filhos que nascerem lançareis no rio mas a todas as filhas guardareis com vida amém Senhor obrigado por tua palavra o Senhor já ministrou a minha vida já tive oportunidade de compartilhar essa palavra com os irmãos algumas alguns momentos antes deste e nunca é demais compartilhar a tua palavra que possamos crescer que possamos multiplicar através dessa palavra que possamos ser libertos dos cativeiros que nos prendem das opressões que nos diminuem que o teu amor a tua misericórdia esteja sobre nós e que a tua palavra seja vida em nossas vidas é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus amém nesse texto é muito interessante que os versículos primeiros versículos diz que José morre e aquela geração de José morre José que foi governador do Egito morre e entra um rei um faraó que não conhecia José nem quem foi José nem a história ele só se dá conta que no Egito na terra que ele governa existe um bando de estrangeiros se multiplicando de uma forma muito grande um povo poderoso um povo que não entende o seu tamanho e não entende a sua força olha que coisa interessante quem enxerga o poder dos hebreus não é os hebreus mas é o faraó olha que coisa interessante o versículo de número 9 eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós os hebreus estão vivendo na terra do Egito estão se multiplicando estão crescendo e começa a incomodar o faraó o faraó tem uma visão adiante ele começa a pensar esse povo que está aqui esse povo que está aqui na nossa terra que está nos servindo eles são eles são muito grandes se eles se derem conta do tamanho e da força deles eles vão vir para cima de nós e vão voltar para a terra deles e a gente vai perder essa mão de obra você está entendendo o que eu estou falando? isso é algo muito interessante que deve ser ressaltado a opressão opressão é reduzir a nada destruir completamente aniquilar isso significa opressão a escravidão ela ela começa com a opressão subjugando agredindo ferindo atacando diminuindo o outro como numa inferioridade você vê a escravidão que durante anos manchou a história aonde os negros eram escravizados por causa da sua cor os brancos subjugavam os negros como uma raça inferior e assim queria dominá-los escravizá-los o interessante o interessante que a gente olha nesse relato de êxodo é que geralmente o mais forte está sobre o mais fraco o mais poderoso sobre o menos poderoso só que o interessante é que na ótica de faraó aquele povo é forte na ótica de faraó aquele povo é poderoso e como ele iria subjugar aquele povo que a ótica dele é forte é poderoso ele usa de astutícia ele usa de sabedoria uma sabedoria maligna ele oprime esse povo com violência com brutalidade e com trabalho ao ponto do povo não conseguir parar e olhar para si mesmo sabe ele sabia que se eles unissem as forças eles poderiam dominá-los então eles tratou trataram esse povo com crueldade e com força a violência meus irmãos ela em qualquer esfera de violência ela tem o poder de oprimir inferiorizar e atrofiar as pessoas pense comigo como faraó usa usou de estratégia para dominar o povo hebreu que como ele mesmo disse era poderoso e forte fazendo com que este povo entendesse ou achasse que era fraco você está entendendo o que eu estou dizendo? era uma batalha mental era uma batalha sobre sobre o caráter sobre a pessoa deles inferiorizando-os uma pessoa que nasce e que cresce em um lar onde ela é inferiorizada continuamente uma pessoa que nasce em um lar ou vive em um lugar onde continuamente ela é colocada para baixo onde continuamente é dito olha você não vai crescer você não é ninguém você é um você é um erro na história você é pequeno olha só o que você fez você só faz besteira você como que essa pessoa cresce? oprimida reprimida incapaz de crescer incapaz de seguir a violência uma violência doméstica uma pessoa que cresce em um lar com violência doméstica como essa pessoa cresce incapaz de achar que pode ser alguém na vida concorda comigo? alguém que foi vítima de um abuso na infância como essa pessoa cresce? inferior cheia de traumas cheia de síndromes de inferioridade nós estamos vivendo hoje talvez a maior geração com síndrome de inferioridade que existe uma geração que não acredita em si uma geração cheia de depressão depressão em todos os lados porque a pessoa ela não encontra em si valor algum para seguir a vida ela encontra em si somente a violência que é feita contra ela a inferiorização que é feita sobre a vida dela e eu digo para você que a estratégia maligna que o inimigo tem para as nossas vidas todos os dias é fazer com que nós não enxerguemos quem de verdadeiramente nós somos você está entendendo o que eu estou falando? o inimigo quer cegar os nossos olhos assim como o faraó oprimindo com trabalhos com serviços oprimindo com violência com brutalidade para que? para que aquele povo não reaja não olhe não pense em si mesmo como sendo alguém poderoso como sendo alguém que se que se de fato se unir é maior do que aquele que oprime você já conversou com alguém deprimido? alguém que está em uma depressão profunda às vezes ou alguém que está totalmente desanimado da vida você conversa com essa pessoa e ela começa a falar do problema que conduziu ela até aquele ponto e quem está de fora olha e fala assim meu Deus mas é só isso? às vezes a gente trata até com certa ironia o tamanho da dor daquela pessoa a gente diz mas não acredito que você está aí trancado nesse quarto isolado de todo mundo cansado da vida por causa disso daí mas é fácil falar de fora mas e para quem está sendo oprimido violentado para quem está sendo está sendo ali tratado com uma vida com brutalidade sabe meus irmãos é fácil olhar de fora só que nós devemos entender que essa é uma estratégia maligna de subjugar oprimir e inferiorizar para que nós não possamos parar e olhar e saber que somos capazes de levantar a cabeça seguir em frente e dar volta por cima está entendendo o que eu estou falando o texto vai continuando e eles colocam trabalhos pesados sobre os egípcios sobre os hebreus enche os hebreus de trabalho vão fazer tijolos vão fazer argamassa vão fazer cuidar do campo uma outra estratégia maligna além de querer inferiorizar para que nós não possamos saber de fato que temos capacidade de ser alguém melhor mais bonito em Cristo Jesus é nos encher de tarefas olha para a gente cansado derrubado trabalha 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 chega num culto desde domingo um olhinho pequenininho porque trabalha 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 o interessante é que os hebreus trabalham 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 sofrem porque a gente sofre por trabalhar já parou para pensar quem trabalha demais eu vou falar algumas coisas de quem trabalha muito está aflingido pelo excesso de carga horária de trabalho uma não consegue ter relacionamento familiar sadio é só treta não consegue cuidar dos filhos não consegue cuidar da casa não consegue cuidar do marido não consegue dar atenção para a esposa outra coisa não consegue ter tempo devocional com Deus não consegue coloca a adoração em segundo plano porque o trabalho vem em primeiro e sabe que é uma coisa que no final da conta trabalha a vida inteira trabalha 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 para enriquecer quem? o faraó os hebreus trabalhavam 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 eram subjugados para construir para quem? as cidades dos tesouros do faraó será que às vezes o nosso trabalho não está sendo uma armadilha o excesso de trabalho não está sendo uma armadilha impregnada em nossas vidas para nos subjugar e nos fazer deixar de viver aquilo de verdadeiro que importa construir é bom mas que adianta construir um castelo e não poder desfrutar de um reino com as pessoas que estão ao nosso redor do que adianta você pagar uma prestação de quatro mil reais no videogame para o teu filho e nunca sentou ao lado dele para jogar uma partida do videogame do que adianta construir uma casa se você não pode repousar a cabeça nela para descansar do que adianta buscar 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 as coisas desse mundo e não colocar o reino dos céus como prioridade na sua vida veja como isso é colocado por faraó para o povo hebreu e também é uma estratégia maligna de nos desfocar das coisas que verdadeiramente importa peraí não estou falando para nós sermos uma comunidade de vagabundos não a bíblia nos instrui a trabalhar a bíblia nos instrui a construir mas às vezes o trabalho nos escraviza estou mentindo? uma coisa que outra estratégia que o inimigo e o faraó usa aqui olhando para a estratégia de faraó ele usa é que a estratégia de nos tornar infrutíferos sabe o faraó ele vê aquele povo multiplicando em meio às aflições e eu acho lindo essa coisa do povo de Deus que consegue multiplicar em meio às adversidades quanto perrengue o povo de Deus já não passou no mundo na história estamos falando disso aqui de milhares de anos atrás e ainda assim a fé no Deus de Israel continua viva você conhece alguém aqui que tem a fé dos egípcios? conhecem algum adorador de um Deus egípcio? conhece? não mas o Deus dos hebreus continua vivo até hoje nas nossos corações porque em meio às dificuldades a adoração ao Deus verdadeiro multiplica olha que coisa linda você pode ir para qualquer canto desse Brasil para o lugar mais sofrido mais difícil você vai encontrar alguém de fé porque aqueles que tem fé no Senhor mesmo em meio a diversidade conseguem multiplicar isso é uma loucura o inimigo não entende o faraó não entende sabe e aí ele chama as parteiras ele usa uma estratégia de querer eliminar aquele povo através do que? da sua descendência o que que ele faz? ele chama as parteiras e segundo alguns segundo a teologia não haviam só essas duas parteiras em meio ao raial dos israelitas não havia só a dona Cifra e a dona Poah mas talvez a Cifra e a Poah fossem as líderes das parteiras dos hebreus porque eram milhares de pessoas não dava conta e se o povo multiplicava como a Bíblia diz era hebreu saindo que nem coelho aí o que que acontece? o faraó chama essas mulheres vem aqui ó seguinte vou dar uma ordem se nascer menino mata se nascer menina deixa viver olha que coisa interessante como que a parteira mataria? será que a mãe não se revoltaria? talvez era justamente ele queria pegar ali logo do início saindo e a parteira talvez sufocasse a criança olha a criança nasceu morta olha a criança não vingou não tinha ultrassom não tinha pré-natal na época a perspectiva da criança nascer viva estava ali no parto ou dela mexendo durante os meses da gestação e o interessante que eu gosto que a gente pode olhar isso aqui de uma maneira espiritual também é de que muitas vezes o inimigo ele coloca dentro do nosso meio dentro do nosso arraial as coisas que vão nos matar propostas que vão nos desviar propostas que vão nos diminuir já parou para pensar? ele está pedindo para as parteiras dos hebreus matarem os meninos olha que coisa interessante às vezes nós nos preparamos nas nossas batalhas espirituais apontando as nossas mãos e as nossas lanças para o mundo e repreendendo e lutando contra as coisas que vêm de fora mas o inimigo implanta ciladas dentro dos nossos arraiais você sabia? é claro que você sabia que maioria a maior porcentagem nos abusos sexuais infantis é dentro de casa sabia que a maioria das crianças abusadas sexualmente é por um parente próximo por um conhecido próximo e muitas vezes de primeiro grau às vezes olhamos tanto para o mal que está fora e não nos atentamos em interceder e estar atento ao mal que está dentro a violência familiar destrói o abuso infantil destrói o abuso de uma pessoa com outra destrói a mentira destrói casas edificadas sobre a mentira você está entendendo essas estratégias? matar de dentro para fora matar do meio nós matando a nós mesmos existem circunstâncias que às vezes tratando casais tratando famílias quando a gente senta a gente fala assim olha para esse teu orgulho está acabando com a tua família essas suas ações estão destruindo a tua família não vai ser simplesmente uma oração no monte que vai mudar essas circunstâncias é você que tem que estar atento porque você está caindo no engodo de satanás você está entendendo o que eu estou falando? uma coisa é interessante que essas parteiras elas se recusam a fazer isso um filme um dia que a Teca me indicou faz alguns anos e eu assisti é um filme muito bom é uma boa mentira alguém já assistiu esse filme uma boa mentira? é bom né Teca? lembra? e é um filme muito interessante uma boa mentira vale a pena você assistir não sei se ainda tem na Netflix mas se tiver assista e o interessante é que essas parteiras aqui elas elas dão a de migué com o faraó elas falam não as mulheres o faraó fala assim pô eu falei para vocês matar os meninos mas vocês estão deixando eles viver elas falam não mas que as mulheres hebreias não são iguais as egípcias são fracas precisa de parteira as hebreias não hebreia é parideira põe para fora põe para fora criança já sai chorando quando a parteira chega as crianças já estão lá mamando correndo empinando pipa parece que elas mentem para o faraó mas elas estão preservando a vida você está entendendo o que eu estou falando elas estão preservando vida e aqui dentro desse contexto o princípio de temer a Deus e preservar a vida é maior do que o de obedecer a maior autoridade do lugar onde elas estão você está entendendo isso é maravilhoso nós precisamos entender que os nossos princípios não partem das determinações esquisitas que vem acima de nós se hoje o governo que nós vivemos o sistema que nós vivemos dizer ranquem as máscaras se abracem celebrem e pulem e saltem e a gente diante da consciência que nós temos de que existem pessoas que nós amamos que estão morrendo de covid faz o seu decreto mas eu vivo no reino eu vivo a vontade de Deus sabe existem princípios que devem reger as nossas vidas e o nosso princípio é servir ao Senhor aleluia podem inventar o que for podem criar a lei que for podem impor o que for mas eu faço uma pergunta será que as vezes você não tem cedido a pressão daquilo que você sabe que vai te desviar da verdade isso acontece muito em namoro a menina é da igreja ou o menino é da igreja e está namorando uma pessoa que ainda não é convertida aí fica fazendo aquela pressão ah se você me ama ah se você ah se você me ama de verdade ah aí vai aí cede a tentação do capiroto e aí já era isso é um exemplo tolo bobo mas real será que você não tem se curvado aquilo que você sabe que não é do reino dos céus mas do Egito coisas que no fundo vão destruir a tua descendência coisas que no fundo vão destruir toda a sua estrutura familiar me aponte alguém que usa droga que alguém que é bem sucedido porque usa droga porque bebe na vida pastoral eu estou cansado de ver gente como a gente gente pobre gente humilde filhos de Donas Marias de Seu José padecendo por causa da maldita droga que benefício traz a droga para alguém me responda destrói e quer criar mesmo que liberem todas as drogas no Brasil mesmo que liberem tudo que a gente sabe que não faz bem o cigarro é liberado nem por isso eu vou fumar o álcool é liberado nem por isso eu vou me embriagar por quê? porque eu não vivo o governo do faraó eu vivo o governo do reino de Deus aleluia e nós não podemos nos curvar diante disso e sabe uma coisa interessante por quê que faraó pede para matar os meninos e preservar as meninas você já parou para se perguntar o porquê disso matem os meninos matem eles e deixem as meninas viver porque matando os meninos a estratégia de faraó era impedir que os hebreus frutificassem e multiplicassem e matando os meninos e preservando as meninas no futuro haveria uma geração só de meninas que para que o ciclo da vida fariam com que elas se casassem com homens que não fossem de Israel e assim no futuro geração após geração Israel ser minguado pela mistura e a perca dos valores que Deus havia estabelecido olha que coisa mais profunda matem os meninos faraó não estava com pressa faraó não estava com pressa você acha que o diabo trabalha do dia para a noite na sua vida você acha que ele está trabalhando do dia para a noite na tua vida ó ele investe em nos destruir ó desde o ventre desde o ventre das nossas mães mas também a Bíblia diz que Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães ele quer sufocar-nos destruir-nos eliminar-nos você está entendendo o que eu estou falando? aí matem os meninos matando os meninos ficam as meninas as meninas se casam com homens dos egípcios dos outros povos e assim lá na frente visando o futuro não vai ter mais os filhos de Israel olha que coisa mais terrível olha a situação que nós vivemos hoje olha que ponto nós chegamos hoje a gente vem de um tempo a um tempo muito passado não, vamos falar algumas gerações atrás o pai do Isaac é pastor o pai do Isaac é pastor o pai da Tec é pastor o pai do Rodrigo Oliveira é pastor o pai do Felipe é pastor ele está cheio de filho de pastor aqui também meu Deus do céu e olha só que coisa interessante cria-se o filho dentro da fé e vai criando e vai direcionando e quando você vê toda a casa está no Senhor mas nos últimos tempos a gente pode olhar os perfis de família que nós temos aonde mesmo que um pai seja pastor o seu filho é um travesti mesmo que o seu pai é é um é um é um é um servo de Deus o filho não serve a Deus não está afim de servir a Deus que coisa interessante isso você acha que satanás está trabalhando do dia para a noite para que a estrutura familiar seja destruída na fé você está vendo como é uma estratégia terrível olha só que coisa terrível porque nós estamos vivendo uma geração aonde os homens estão sendo afeminados como o satanás não pode não tem matado os meninos tem matado a masculinidade desde o ventre tem castrado os meninos desde o ventre é um de repente alguém agora assistindo isso aí de uma linha é defensora de conceitos que não são os conceitos que nós temos como fé e a liberdade que nós temos eu vou ser escorraçado eu vou ser pregado na cruz desse liberalismo que estão vivendo mas o que eu estou dizendo é que até as crianças não tem hoje elas podem escolher o que elas querem ser estão castrando você está entendendo o que eu estou falando? isso é maligno maligno isso não é machismo feminismo e sabe uma coisa outra coisa interessante capa nós meninas capa nós olha que estratégia maligna que há no meio do arraial matem os meninos um bando de homens sem masculinidade um bando de homens frouxo um bando de homens mortos sabe porque que eu digo isso? porque está faltando homem ser homem e o que o homem representa? sustento trabalho responsabilidade proteção Deus não chamou você para ser moleque piranha não? você acha? não honra os culhão que tem acha que passar a vara aí é ser homem isso não é ser homem ser homem é assumir responsabilidade de homem falar como homem palavra ser sim sim não não ser líder e não líder de subjugar a família mas de proteger a família dizer oh deixa comigo que agora é minha hora de ir para frente para a batalha o inimigo tem entrado em nosso meio e invertido os papéis ele não tem matado os meninos mas tem aboiolado os meninos não só isso não só da questão sexual homossexual mas tirando dos homens o desejo de ser homem como a bíblia instrui que sejamos líderes não para subjugar as nossas famílias mas eu posso eu tiro por todas as mulheres casadas que estão aqui todas as mulheres casadas que estão aqui e você que está me assistindo qual é o maior motivo de treta dentro de casa quando o homem é banana não é alguém aqui gosta de homem banana mulheres alguém gosta de mandar o marido ir trabalhar alguém gosta de mandar o cara sair do sofá de parar de assistir o jogo de futebol e assumir as responsabilidades alguma mulher gosta de falar meu amor vai lá falar com teu filho ele está precisando ouvir você alguma mulher aqui tem prazer em olhar para um cara não vou falar barrigudo porque já está crescendo aqui mas um cara largado omisso que não defende a família que não luta pela família que não cuida da casa alguma mulher aqui gosta disso eu lembro uma vez uma fala acho que foi da teca do encontro de casais as mulheres querem homens homens e isso é o que o inimigo tem feito roubado o anseio de nós queremos ser homens de nós querer ser homens amém e e aí o que acontece se não tem homem aqui vai ter homem aonde se não tem homem em Israel o que as mulheres vão fazer em Israel se não tem homem em Israel as mulheres de Israel vão procurar homem nos arraiais do mundo eu vou ser muito franco com vocês isso é uma batalha espiritual você está entendendo o que eu estou falando que tudo isso é uma estratégia maligna meninas olhem para mim eu vou ser muito franco com vocês de dez anos olha amanhã eu faço dez anos de ministério pastoral dez anos dez anos é muito gostoso sete de setembro e eu tenho pouquíssimos eu não consigo me recordar de momentos que chegou um menino da comunhão um menino da igreja um rapaz da igreja com uma menina do mundo como a gente gosta de dizer dizendo pastor essa aqui minha namorada ela não conhece Jesus é desviada é nem desviada porque nunca chegou no caminho mas eu estou aqui porque eu vou fazer Jesus vai me usar eu vou fazer a obra na vida dela não vejo nunca vi Alisson Falcão nunca trouxe Iago nunca trouxe Zidem passou nem perto não trouxe agora vou te falar uma verdade as meninas da igreja o que gosta de catar homem fora da igreja é acha que vai ser evangelista da língua acha que a sua sedução vai trazer ele para Cristo as meninas se encantam de uma maneira tão grande pelos moleque piranha do mundo gente estou mentindo já viu a gente fazer reunião para exortar os meninos por causa das pegações do mundo e as meninas a gente tem mais problema com as meninas nas pegações do mundo do que com os meninos sabe por quê deixem as meninas viver deixem elas viver deixem elas encontrarem os amores dela porque está faltando um homem no arraial de Israel isso é espiritual irmãos nós temos que orar nós temos que buscar está faltando homem Henrique está faltando muito Diego gritou está faltando muito ah desculpa mas você está entendendo entendendo meu irmão olha como a gente olha lá para o êxodo numa visão espiritual e consegue encontrar as investidas satanás no nosso hoje isso é forte irmão matem os meninos deixem as meninas viver só que o interessante é que as parteiras é que as parteiras se recusam em fazer isso não foi aí o que acontece o povo continua multiplicando só que satanás ou faraó deixa outro decreto ele diz no versículo de número 22 então ordenou o faraó a todo o seu povo dizendo a todos os filhos que nascerem lançai no rio mas a todas as filhas guardareis com vida as parteiras não quiseram fazer isso as parteiras foram temente a Deus elas preservaram a vida então ele usou outra estratégia quando ele não consegue trazer alguém de fora para causar confusão dentro ou alguém de dentro para causar confusão ele ordenou para que cada família matasse o seu próprio menino e você sabe qual que é o pior de tudo isso é que isso aconteceu os hebreus começaram a lançar os meninos que nasciam no nilo no rio o rio era o rio nilo e o rio nilo era um símbolo de adoração para os egípcios o rio nilo era como se fosse um deus para os egípcios até por isso que mais para frente quando o senhor lança o primeiro sinal que é transformar as águas do rio nilo em sangue deus está dizendo ei não é o nilo que traz vida ei não é o nilo que te sustenta te purifica é o deus de israel que tem o poder da vida ele dá ele tira e quando o faraó fala lançai os meninos no nilo ele está pedindo para os hebreus sacrificarem os próprios a sua descendência os teus filhos lançando ao rio lançando ao rio de que forma a bíblia não deixa especificado mas nós temos o exemplo de joquebede mãe de moisés que faz um cesto e coloca o menino no cesto e lança no nilo eu quero fazer uma parafrase fazer um paralelo disso lançar os meninos ao nilo lançar eles ao nilo é lançar a sorte do rio vamos ver o que o rio se o rio levar ele para a margem que vai se o rio afogar que afogue se um crocodilo comer que coma mas está lançado a sorte do nilo e muitas vezes nós temos lançado os nossos filhos na sorte do mundo as vezes nós temos lançado a nossa casa na sorte do mundo deixa se quiser ser crente que seja um dia ele vai descobrir se ele vai se ele vai querer ser Jesus ou não estou parecendo as gagas de Ilhéus mano você quer me deixar ferrado da vida é quando um pai olha para um filho e fala assim filho com 15 anos nas costas 17 anos nas costas estou dizendo exagerando aí fala meu está na hora de batizar esse menino nasceu na igreja cresceu na igreja aí o pai fala assim ah ele que sabe não sei se está na hora você quer lançar ele no rio e deixar a sorte para saber o que vai ser o que não vai ser somos nós que preservamos as vidas dos nossos filhos somos nós que dizemos não esse aqui é hebreu de hebreus se indignar com a loucura de deixar a sorte os nossos pequeninos não e mesmo que estão lançados a sorte como joquebede coloca moisés no sexto lá em atos 7 olha o que diz atos capítulo de número 7 atos hein estamos no novo testamento atos 7 19 usando dessa astutícia ele está falando do faraó usando dessa astutícia contra a nossa raça contra a raça dos judeus contra a raça dos israelitas perdão maltratou aos nossos pais a ponto de fazê-los enjeitar enjeitar seus filhos para que não vivessem olha o que faz usou de astutícia maltratando os pais para que os pais negassem os filhos às vezes a gente olha para tanta notícia tanta notícia ruim tanta notícia má a gente desacredita de todas as coisas ao ponto de desacreditar também dos nossos filhos a gente parou às vezes a estratégia maligna é que a gente olhe para os nossos filhos e não enxergue futuro neles ah esse aí é ruim de nascência não esse aí é perdido de nascência olha o que ele fala que maltratando fez com que eles rejeitassem enjeitar ou largassem desprezassem matassem os próprios filhos eu quero dizer para você pare de lançar os teus filhos a sorte do Nilo agarre-os e viva com eles em Cristo Jesus pare de lançar a sorte da tua casa mas algo interessante põe no versículo de número 20 na continuidade de Atos olha esse relato ele diz assim nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso e foi criado três meses em casa de seu pai versículo 21 sendo ele enjeitado a filha de faraó recolheu e o criou como seu próprio filho eu quero dizer uma coisa meu querido pode ser que em um tempo você possa ter aberto mão da guarda dos teus filhos da responsabilidade que você tem em seus filhos satanás pode ter colocado ideias na sua cabeça e feito você através de todo o sofrimento de todas as dificuldades que você enfrentou feito você abrir mão de algumas coisas sobre a vida dos teus filhos mas eu quero dizer também que aqueles que são escolhidos por Deus o Senhor tira do nilo o Senhor traz vida o Senhor transforma porque em meio a nossa loucura tem a misericórdia maravilhosa do Senhor que preserva a vida aleluia sabe meus irmãos a estratégia maligna de fazer tudo isso é para que nós paremos de frutificar para que nós paremos de crescer para que nós possamos perder a nossa identidade você está entendendo o que eu estou falando? imagina você como uma árvore você tem dado frutos? você tem conseguido frutificar se nós não temos nem amor se muitos tem perdido o amor para cuidar dos seus que dirá dos de fora sabe irmãos eu quero dizer para você que nós não podemos perder a nossa identidade a intenção do faraó com toda essa opressão em querer eliminar os meninos deixar as meninas ao léu e subjugar o povo é para que eles parassem de ver ou não enxergassem como eles são grandes e poderosos eu gosto de usar um exemplo que eu já usei várias vezes aqui da época em que os circos ainda podiam ter animais e o elefante crescia no circo com a corrente no pé alguém já viu elefante no circo aqui? eu já vi alguém já viu? não? já viu e o elefante não tem jaula porque circo é itinerante e como que aquele bicho ficava dentro do circo? uma corrente se ele desse uma bica ia circo treinador então o elefante selvagem irmãos elefante selvagem é majestoso o elefante selvagem não tem leão não tem rinoceronte não tem hipopótamo não tem homem que fique na frente dele porque quando ele está no caminho o povo sai da frente porque de fato ele acaba sendo o rei da selva com sua imponência com seu poder com a sua força a elefanta então meu Deus é a elefanta que fala professoras? é? é? então tá bom então agora o elefante do circo não fica lá com aquela aí você fica pensando mas se ele chutar essa essa corrente meu vai tudo para os ares mas como ele porque que ele permite isso? porque ele é colocado desde pequeno na corrente e quando ele é pequeno ele não tem aquela força aí ele chuta briga a infância briga a adolescência com a corrente e vai crescendo e a corrente ali e ele vai crescendo e o elefante dizem que é um animal que tem uma boa memória então ele pega a memória da infância dele ele pega a memória da juventude dele daquela corrente que ele não vencia e agora que ele já tá velho já tá maduro ele fala eu não vou ficar brigando com essa corrente que essa corrente já me venceu muito só que ele não faz noção de quem ele é e do que ele pode fazer ele não tem noção ele não tem noção porque ele foi condicionado a pensar que aquela corrente é mais forte que ele e foi justamente essa estratégia maligna que faraó usou contra os filhos de Israel eles acreditarem que eles não podiam eles acreditarem que eles eram mais fracos eles acreditarem que eles não podiam ser mais fortes e as vezes as nossas mentes nós estamos pensando desse jeito estamos pensando que não podemos estamos pensando que não somos capazes só que vem Cristo e por nós mesmos nós não podemos e vem Cristo iluminar as nossas mentes vem Cristo apontar a corrente que nos prende vem Cristo dizer ei seja livre seja livre do pecado seja livre de toda de toda a enfermidade olha o que Cristo diz dele mesmo lá em Lucas põe Lucas aqui para mim Iago Lucas capítulo de número 4 18 olha o que Jesus diz dele mesmo através daquilo que Isaías disse em Isaías 61 Jesus diz Jesus não Jesus disse o Espírito do Senhor está sobre mim por quanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres quem são os pobres somos nós qual as boas novas o Evangelho do Reino chegou seja livre você não está entendendo a boa nova é seja livre outra coisa que ele disse enviou-me para proclamar libertação aos cativos quem são os cativos aqueles que estão presos presos aonde no sistema que subjuga as nossas vidas que nos oprime inferioriza que deixa com que nós não possamos saber quem de fato somos quem veio nos libertar do cativeiro Jesus Cristo de Nazaré outra coisa restauração de vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos quem são os oprimidos somos nós subjugados oprimidos inferiorizados tentados de todas as formas desde os ventres da nossa mãe nos sufocarem tirarem o nosso direito de vida e de amor mas Cristo nos liberta Cristo te liberta é inconcebível como o Rodrigo disse um nutricionista obeso um médico que cuida do pulmão fumar é inconcebível um cristão andar com as correntes que o subjugavam e o não deixam levantar a cabeça e saber quem ele é em Deus em Cristo ainda jogando os teus filhos ao nilo ainda permitindo que os engodos de Satanás façam destruição dentro da sua própria casa se apaixonando pelo mundo e deixando de ser quem é para você ser em Cristo Jesus livre viva a liberdade com que Cristo te libertou outra coisa que é interessante sobre escravidão Atos 16 16 coloca aí Iago Atos 16 16 está Paulo em Filipos e começa a pregar o evangelho em Filipos e aconteceu que quando eles iam eu acho bonita essa tradição quando íamos aí já é Lucas dentro da história falando olha eu estava junto é tão bonito quando íamos ao lugar de oração nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro aos teus senhores não parece a história de opressão que nós vimos do Egito presa escravizada dando lucro a quem a escraviza olha que coisa o interessante que essa moça escravizada ela começa o espírito de adivinhação que há nela começa a glorificar Deus e a pregar o evangelho dá uma olhada versículo de número 17 que coisa interessante ela seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo são servos de Deus altíssimo estes homens que vos anunciam um caminho de salvação o começo do texto já diz que ela estava possuída amém por espírito de adivinhação quem está revelando isso é o espírito que está nela isso vão se passando os dias olha aí Iago e fazia-se isso muitos dias e Paulo ficando e Paulo ficando enfesado pensa Paulo enfesado que treta mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao espírito eu ele disse a quem é o espírito ele disse ao espírito ele disse assim eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela e na mesma hora saiu o que que isso representa pra nós que o Senhor quer que nos adoremos em liberdade a Ele sabe tem gente que quer viver no Egito e adorar o Senhor tem gente que quer viver a opressão do Egito e adorar o Senhor tem gente que quer viver sobre os costumes as ordens do faraó e adorar a Deus e pregar o Evangelho com a vida totalmente entregue aquilo que não pertence a Deus com uma vida escravizada com uma vida subjugada com uma vida que não consegue prosperar com uma vida que não consegue de forma alguma servir a Deus em plenitude e as vezes com a vida toda perdida toda escravizada dando lucro pra quem? dando lucro pro mundo tem gente que dá mais lucro pro mundo do que pra igreja pro reino de Deus não estou falando de dinheiro não tem gente que se esforça pra produzir as coisas pro Egito e não produz nada pro reino de Deus perde noite de sono produzindo coisa pro Egito e não produz não prospera nada pro reino de Deus ela não percebe que ela está escravizada e aí a boca começa a dizer olha isso que o pastor Rodrigo falou é do reino olha isso que está sendo pregado é a Bíblia isso traz salvação mas Deus não quer ele passou bem na hora aí você viu foi ele o capiroto é mas Deus não quer que o testemunho do reino saia da boca de uma pessoa aprisionada porque só louva a Deus aqueles que são livres em Cristo Jesus a verdadeira adoração parte de um espírito livre de uma vida liberta o evangelho da salvação não vem da boca de demônios ou de pessoas que estão subjugadas no pecado o evangelho deve sair da boca de pessoas libertas livres livres em Cristo Jesus o Senhor o Senhor não quer que anjos preguem o Senhor não quer que os demônios falem o Senhor quer que o liberto louve o nome dele o Senhor quer que os livres exaltem ao nome dele porque louvamos porque somos livres e sabe que isso não agrada ficaram revoltados versículo de número 19 olha o que que diz ora vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido prenderam a Paula e a Silas e os arrastaram para a praça a presença dos magistrados depois eles foram açoitados e aí eles foram lançados em um cárcere bem profundo com as pernas presas em madeiras e aí naquele cárcere eles louvavam a Deus a meia noite lembra dessa história? louvando a Deus a meia noite com as costas cheias de ferida por que que eles estavam louvando? agora a gente descobre por que vidas estavam sendo libertas pelo poder de Jesus Cristo e quando vidas são libertas pelo poder de Jesus Cristo não é a opressão do mundo não é a maldade do mundo que vai fazer a gente parar de adorar você está entendendo? as vezes nós paramos de louvar porque o mundo é mal mas quando entendemos que somos libertos e vivemos a liberdade de Cristo mesmo que o mundo nos oprima essa opressão não tem poder de nos calar por que somos livres em Cristo Jesus e um livre adora além das circunstâncias um livre adora além daquilo que estão fazendo contra ele porque somos livres em Cristo Jesus amém? sabe? viva a liberdade com que Cristo te libertou viva a liberdade com que Cristo te libertou o mesmo Espírito que estava lá está aqui sobre nós e aonde Cristo está a liberdade que você possa abrir os teus olhos espirituais e compreender que Satanás é sujo estratégico e não tem pressa de te destruir mas em Cristo Jesus a salvação eu espero do fundo do meu coração que esse Evangelho pregado por livres ajude você a viver livre e que as circunstâncias de opressão que outrora te subjugavam e te faziam querer destruir ou parar que a maldade do mundo que fazia você querer parar de caminhar e simplesmente parar de frutificar não seja barreira na sua vida porque maior é a liberdade que há em Cristo do que as correntes que nos prendem e mesmo que coloquem correntes nos nossos braços e prendam os nossos pés o nosso louvor mostrará que em Cristo somos livres e as correntes não podem prender aquele povo que é numeroso e poderoso no Deus que ele serve em Cristo Jesus somos livres seja livre Amém amém do que em Cristo Obrigado.